É sucesso! Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é porque ele vem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é porque ele vem Quando vejo ela chorando, eu também choro com ela Sei que ela chora por mim, eu choro por causa dela Esse choro é tão gostoso que choramos à vontade Nesse choro a gente vive cheio de felicidade Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é porque ele vem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é porque ele vem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é porque ele vem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é porque ele vem O teu pranto é de amor que forma o oceano Também forma o mar de pranto de chorar por quem eu amo Esse choro é de alegria que de nós ninguém duvida Sou tudo na vida velha e ela é tudo em minha vida Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é porque ele vem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é porque ele vem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é porque ele vem Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é porque ele vem